Salve galera, aqui é o tecladista Nelson Júnior em mais uma análise musical. É um quadro novo aqui no canal, segue as playlists que tem mais vídeos, aulas de músico, um monte de outras coisas, um monte de temas nas playlists aqui do canal. E estreando esse quadro aqui de análises musicais, eu comecei com o artista Tony McAlpine, que é um guitarrista, e gravei outros vídeos, outras análises musicais, inclusive a última foi de uma banda nova, um projeto novo, que é a banda Críticos. E o nome da música Entenda-se, já tem análise musical, os pontos importantes dessa música. E nesse vídeo aqui, eu escolhi a música Status Seeker, do Dream Theater. Muita gente pronuncia Dream Theater, Dream Theater, Dream Theater. Eu falo aí, meio que aportuguesado, a pronúncia Dream Theater. Então eu quero falar um pouquinho desse som. É a segunda faixa do primeiro CD deles, e é um álbum assim, bem trabalhado. Foi lançado em 1989, e a banda começou ali em meados dos anos 80, 85, 86. A banda começou com o nome Majest, Majestade, e já tinha uma banda de jazz na época com esse nome. Então eles mudaram e ficou como Dream Theater. Inclusive, esse nome foi uma sugestão do pai do baterista do Mike Portnoy. Um dos motivos também que motivou-me a gravar esse vídeo, é o retorno do baterista Mike Portnoy ao Dream Theater. Ele ficou afastado por mais de uma década, foi substituído pelo baterista Mike Manguini, e agora retornou. Nos próximos vídeos, nas próximas edições, eu vou fazer alguns vídeos também sobre o Dream Theater, sobre mais músicas do Dream Theater. Então vamos lá, neste vídeo, então, a música Status Seeker, do Dream Theater. Obrigado. 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 O que é isso? O que é isso? Agora que eu lembrei, cara, eu sempre gravo com o microfone. Putz, acabou... acabou saindo aí de eu não plugar o microfone aqui. Aí tem problema, vai assim mesmo. Então, comentando aqui sobre a intro, a intro dessa música e a introdução dessa música. É característico do Dream Theater, o que? Alteração de compassos, alteração de tom, é uma complexidade. Ou seja, por que complexidade? Porque eles fazem uma sonoridade diferente. Por isso que é metal progressivo, dentro também do rock progressivo. Não segue uma cadência ali do começo até o fim, sabe? Aquela coisa convencional, tipo um pop. Você começa de um jeito e termina ali, não tem muita variação. Não, cara. O som do Dream Theater, esse é o primeiro CD. Você já percebe na introdução as variações, né? As variações ali do compasso, dos timbres, a parte vocal. Mas vamos então analisar parte por parte. Vou começar aqui, que eu abaixei um pouquinho o volume, para não dar aquele susto na hora de parar a música. Vou focar só na introdução, por enquanto. Apenas na introdução, beleza? Vou soltar aqui. Percebe como que muda essa parte aqui? Ele vai repetindo ali o sintetizador, o solinho ali. E a batera vai fazendo várias partes ali de grooves, né? Aqui eu vou repetir. Um detalhe. Essa introdução, ela vai sendo prolongada em vários tons. Ela começa ali, acho que no Fá e Dó. E depois vai para o Mi Bemal e Si Bemal. Dentro ali da mesma pegada, só que vai mudando o tom, né? Já tem aquela variação. Não sei se vocês estão me ouvindo, enquanto eu vou falando com a música rolando, porque eu esqueci de plugar o microfone, então vai dar uma diferença no áudio aí. Mas eu vou parando. Essa parte também é muito bacana. A entrada do vocal, que é o primeiro vocalista. Na verdade, é o segundo vocalista do Dream Theater. Porque assim, tem muita gente que é fã, e eu entendo que eu também sou fã. E fala que o James Labrie é o segundo vocalista da banda. Não é. O primeiro, eles fizeram assim, passaram por vários vocalistas. Mas o primeiro foi o Chris Collins. Aí depois entrou... Meu, se eu tiver errado, me corrija aí, não tem problema. Depois entrou o Charlie Dominici e o oficial, que está até hoje, é o James Labrie. Mas o timbre vocal do Charlie Dominici, cara, me agrada muito. É um vocal assim, muito bem feito. Existem rumores e motivos que levam a entender o fato da saída dele da banda. Mas é algo complexo. Eu vou focar aqui só nessa música aí, que está sendo analisada. Beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, nesse começo, nessa primeira estrofe aí do vocal, você percebe o quê? O que é possível analisar? O timbre, o jeito que ele gravou, a voz está bem tranquila. E o que é bastante legal assim também observar, a linha do baixo está sendo assim, um dedilhado legal. Mas dentro ali do compasso, sem sair da proposta, a guitarra fazendo uma base, uma guitarra clean, com algum efeito aí. E também o que chama a atenção foi uma essência que o Dream Theater perdeu por longos anos. Era o quê? Nas músicas lentas, aquele pianinho elétrico, que esse tecladista também já não faz mais parte do Dream Theater. Foi o primeiro tecladista da banda, o Kevin Moore. Um cara que, meu, eu me influenciei muito ouvindo o que ele fazia no teclado e me inspirando também. Depois veio o Derek Sherinia e atualmente o Jordan Woods. Os três são bons. E se você analisar, se você ouvir esse primeiro CD até o último da banda, você percebe... É perceptível, no caso, né? Que cada tecladista ele deixou, ele tem uma essência com o Dream Theater. O Kevin Moore, ele era um tecladista detalhista. Percebe que nessa parte lenta da música ele colocou meio que um pianinho elétrico e ficou bem bacana. Deixa eu ver se eu consigo voltar essa parte... Um outro detalhe. A caixa da bateria, o Mike Portner, começa marcando ali no aro da caixa e depois bate na caixa normal. Detalhes que você... Eu vou deixar o link aqui. Esse vídeo está sendo gravado como base, o próprio áudio do canal do Dream Theater. Não baixei, estou fazendo aí próprio do YouTube. E depois, se você quiser, você ouve para você se atentar a esses detalhes. Prestar atenção aí, perceber em todos os detalhes da música. E agora vai para o refrão. O que me chama atenção nesse refrão? Além do vocal, que eu já falei que é muito bom. Os backings vocals. Naquela parte, change of opinion. O detalhe do backing vocal. Que inclusive em outras versões, já com o vocalista James Labrie, eles tocaram ao vivo. Mas não tem, na minha opinião, não tem esse destaque, esse reforço vocal nas versões ao vivo. Eles cortam. Eu vou mostrar essa parte. Agora. Música Na versão ao vivo, eles cortam. essa parte que prolonga eles fazem mais seco e corta eu não achei que ficou legal só que nenhuma versão ao vivo inclusive eles prolongam esse backing vocal eu achei muito bacana na gravação mas assim, não sei qual o motivo é coisa da banda não cabe assim eu querer opinar sobre isso é algo que a banda achou que ficou bacana mas assim, como fã estou fazendo essa análise aqui das partes importantes da música como fã eu acho que é algo que a banda achou? O que é isso? 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 E ela é isso? Isso�inander, olha só minha boa É um som muito bacana Pra você conhecer também As versões ao vivo dessa música Pra você tirar suas conclusões as partes não advertir As partes que mudaram As partes, enfim Então Essa foi a análise musical Com esse vídeo aqui O banda Dream Theater E a música Status Seeker Recomendo você Claro né Se inscrever também no meu canal se inscrever no canal da banda, no Dream Theater, e comprar o CD, para você ouvir o álbum inteiro, que é muito bom. Comprar, fazer o download, o streaming, enfim, aí você que decide como você vai fazer. Tá bom? Inscreva-se no canal, acompanhe as playlists, contribua se você quiser, tem o QR Code aí para você fazer um Pix, e escolha a sua música. Lembrando que aqui, nesse canal, o intuito é apoiar músicas boas, apoiar bandas, já tem banda nova que eu fiz, análise musical, tá aqui na playlist, acompanha. Se você conhecer alguém, se você tem algum artista aí preferido, e se você quiser que eu grave aqui uma análise, é claro que o objetivo da análise, o meu objetivo no caso, é sempre enaltecer, jamais eu vou gravar alguma coisa aqui para querer ridicularizar o trabalho de alguém. Não, isso eu não faço. Tá bom? Então inscreva-se, compartilhe, se você gostou, deixe o like, e a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Um abraço.